O primeiro-ministro britânico não se poupa as forças para impedir que Jean-Claude Juncker se torne o próximo presidente da Comissão Europeia. Para o chefe do governo britânico trata-se de uma eleição absurda por considerar Juncker como um federalista à moda antiga que vai obstruir o seu impulso para a reforma da União. David Cameron prometeu renegociar os laços da Grã-Bretanha com Bruxelas antes de realizar um referendo sobre a adesão à União Europeia no país em 2017. Claude Juncker lidera o Partido Popular Europeu, o maior agrupamento político do centro-direita no Parlamento. O partido anti-euro-alemão Alternativa juntou-se aos eurocéticos conservadores britânicos no Parlamento Europeu. O primeiro-ministro deixou claros os seus pontos de vista e pediu-me, enquanto líder dos conservadores britânicos, para deixar também clara a nossa posição. Desde a eleição de 25 de maio, o partido eurocético-alemão acusou a chanceler Angela Merkel e os seus aliados de pressão sobre os conservadores britânicos.